Olá povo lindo de Deus, será se tu vê daí? Olha o tamanho da chave que Deus nos deu, nos confiou, preparou, e a gente ouve isso há mais de 10 anos, há 15 anos, eis que eu vou te tirar de onde você veio, vou te levar de volta, vou te trazer, vou isso e plá, 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 iiii, amo, eu amo irmãos, eu amo tudo que Deus faz, eu amo o dom de línguas, eu amo o dom da palavra, o dom da profecia, eu amo quando eu vejo um crente sendo usado de verdade, de verdade, não essas potocas, que você vê nas redes sociais, não, que as pessoas se amostram e falam que é profeta, não, é pessoas que falam de Jesus e de Deus e da obra do Senhor nos últimos dias, que não é fácil, e olha que a maioria das profecias que eu ouvi, que foram profecias, profetas, a maioria já se cumpriram, estão se cumprindo, e as profetadas, no mesmo segundo eu sabia que era mentira, mesmo segundo, porque tem uma coisa que você, eu, nós, precisamos adquirir, é o dom do discernimento, o Espírito Santo ele testifica quando a pessoa é de Deus, Deus, quando ela é de Deus, tem pessoas que eu olho no Face, nas redes sociais, no YouTube, que eu olho e falo, vixe, isso aí é só escândalo e bacharia e contenda de sessão, e Deus não está nisso, há 30 anos atrás, quando eu era menino, 30, eu tinha 15 anos, eu ia na igreja e eu não gostava da cara daquela mulher, eu falei, que mulher da cara estranha, que mulher da cara, ela tinha uma cara de brava, e aquele menino, né, quando olha para uma pessoa de idade com a cara brava, já, então eu olhava para a cara da dona Maria Otávia, e eu cutucava alguém assim, ó, quem é? Aí ela com a cara assim para mim, aí eu ia, aí ela disse assim para mim, ajoelha, brava mulher, nome dela, Maria Otávia, ajoelha, ela tinha um filho, e eu ficava rindo dele, brincando dentro da igreja, ele era um pouco mais velho do que eu, e eu ria dele, porque ele tinha um jeito engraçado, igual, parecido comigo, tá? Muito parecido comigo, hoje é um dos maiores amores da minha vida, da nossa, né amor? Profeta de verdade, o nome dele, Jair de Almeida, pastor, missionário, pregador e profeta de verdade, não existe nada que Jair de Almeida não abra a boca para falar para que não se cumpra, é cova aberta, Deus fechou, tu vai passar pelo vale, prova, luta, e Deus, e o cara pegou, tacou revólver na minha cara, me levou para o meio do mato, lá na ocidental, pertinho de Brasília, eu ia trabalhar dia 12 de outubro de 2014, eu ia trabalhar de cobrador, e o cara me pegou o dia amanhecendo na parada de ônibus, meteu o revólver na minha cara, falou, vou te matar agora, e eu botei a mão no peito seco dele, e comecei a orar por ele, e ele tomou minha mochila, pegou meu celular, motor G2, e falou, sai daqui, deu um murro em mim, só corre no meio do mato, aí eu orei, e busquei a Deus, e eu consegui recuperar meus documentos, eu tinha acabado de tirar minha empréstimo no banco, para comprar, para pagar minhas contas, meu dinheirinho estava lá no banco, fiquei louco, mas o pastor Jair falou, Deus está te livrando da morte, no outro dia um cara entrou dentro da minha casa, porque eu tinha uma casa no condomínio fechado, que eu devolvei para a imobiliária, e o cara deu uma bicuda na minha cara, me jogou no chão, pá, é ele, é ele, é ele, mata ele, quando o cara botou o revólver na minha cara, e gateou, veio dois gritando, não é ele não, não é ele não, ele é crente, ele é pastor, ele é irmão, ele é irmãozinho aqui no condomínio, ele é de boa, ele é de boa, cara, é de boa, não é ele, e eu fiquei estatalado, meu Deus, o que eu estou passando por tudo isso, nunca mais eu quis saber, eu fui embora daquela casa, devolvi para imobiliária, falei, não moro mais aqui, não quero saber daqui, peguei o dinheiro que eu tinha, comprei uns móveis e fui morar lá na Ceilândia, aí anos depois conheci minha preciosidade, hoje Deus me deu essa grande chave, eu já estava desistindo, viu irmão, de ser crente, eu já não estava mais nem querendo servir Jesus, eu já estava desesperado, porque quando passou Jair, abria a boca para mim, era só cova, vale, deserto, luta, eu estava cansado de tanta luta, mais para cá minha vida, aí um dia eu fui com a tia Remédios, foi embora ontem para Brasília, minha tia, vamos meu filho, vamos, vou não tia, não vou, eu não vou, não quero saber de ir para a igreja mais, eu não vou, não vou voltar para o mundo, não vou voltar a ser travesti, não quero saber de mulher, nem de homem, nem de ninguém, vou só para o monte orar e viver minha vida, vou trabalhar de cobrador, eu vou falar de Jesus dentro do ônibus, igreja eu não vou, irmão, já era, já fazia umas cinco igrejas que é a porta na minha cara, pá, os pastores me esnobavam, mas vou falar dos que me abençoou, os pastores me criticavam, me ofendiam, mandavam eu virar homem, arrumar mulher, pá, carnalidade, vou te falar dos que me abençoou, nos abençoou, mas o pastor Jair, eu amava ir para a igreja Poço de Água Viva, eu devolvia meu dízimo, eu ofertava, não tinha um culto, irmão, para eu não ofertar, eu nunca fui para um culto, irmão, para me não ofertar o meu melhor, a minha maior nota da carteira, do bolso, viu, nunca fui uma pessoa miserinta, nem miserável, sem falar que eu sempre ajudei as pessoas, quando eu era travesti, eu dividia tudo que eu tinha, quando eu era craqueira, eu dividia até a pedra do craque, você não vai ouvir uma história cabeluda e horrorosa dessa, que eu dividia a pedra do craque com a pessoa que estaria do meu lado, e as pessoas diziam para mim, você é diferente, cara, pobre, mona, você é tão diferente, eu tinha amigas trans, que diziam, não, Flávia, você não nasceu para ser assim, você não nasceu com o espírito da prostituição, olha, Deus usava as trans, os trans, Flavinha, você é uma fada madrinha, não, 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 você protege, defende, ama, cuida, é, irmão, eu enchi a minha casa de travesti para alimentar, para cuidar, eles falavam, eu não tenho diária, mãe, eu falo, tem nada não, eu quero saber diária não, trouxe droga para nós drogada, trouxe bebida, trouxe comida para nós comer, tá bom, era assim que eu era, irmão, por que que eu digo essas coisas nas redes sociais? Porque muitas pessoas vão ver, muitas, Jade, Paula, Jéssica, Pâmela, Letícia, vão ver, Maura, eles vão ver, elas, eles, elas, não importa, nasceram eles, mas querem ser elas, viraram elas, ninguém nasce elas, ninguém nasce eles, nascemos macho e fêmea, até travesti, eu sabia, fiz shows com Michelle X no palco, Barbos Price e Celine Dion, eu fiz show, eu aplaudia, gritava de loucura, quando eu via Silvete Montilho e tá ali a bombinha fazendo show, massinha do Corinto, sou das antigas, irmão, eu mandei na casa de cafifas, eu conheci as maiores, as piores cafifas do Brasil, morei no Rio, São Paulo e Brasília, enfrentei cafifas, fui preso por tentativa de homicídio, viu? Sorte que Jesus me pegou, viu, profeta? A tua sorte, profeta, é que Jesus me pegou e eu não vou matar ninguém. Então eu tive uma história muito tremenda e eu queria saber como Deus poderia me usar com essa história. Tinha apartamentos alugados, carro, dei carro pra cafetão, gigolô, porque travesti não tem marido, travesti tem gigolô ou cafetão. Então eu dei, eu acabei com a minha vida, irmãos. Mas todos os dias eu chorava pra Jesus me libertar. Todos os dias eu chorava pra Deus me tirar daquela vida. Eu sou um milagre, irmãos. A minha tia, a minha mulher que convive comigo, sabe disso? Falha. Falha todo mundo tem. A minha tia falou uma coisa no vídeo que eu achei tremendo. A gente não é o que diz, a gente é o que faz. Então você pode me ver brigar, se irar, pecar, mas você vai ver que minhas atitudes são outras. As atitudes é que contam. Lembra da parábola que Jesus contou? Do pai que mandou os dois filhos trabalhar? Um disse, eu não vou agora não, mas foi. E o outro diz, peraí, tô indo. E não foi. Qual que obedeceu? O que disse ou o que fez? Então você não é o que fala. Você é o que faz. Você entende? Então quando você vê profetaiadas, mentiradas, contendas, fofoca... E eu e a Andrea sentimos vergonha, não é, amor? Sentimos vergonha de ter sido... Ter dado moral pra... Ter dado moral e ter sido... Ter dado pérolas aos povos. É, a gente foi envolvido, envolveram, porque eu não vigiei. É. Porque eu podia ter bloqueado, não respondido. Mesmo assim eu sei que ia fazer vídeo com mentiras. Entendeu? Mas entregamos na mão de Deus de verdade. Você não vai ver mais vídeo, nem eu... Deixa Deus agir, né, amor? É que a gente não tem tempo pra isso. A gente não tem tempo. Olha, gente, aqui começa um grande sonho. Início de um grande sonho. Nós estamos... Isso aqui é resposta de oração. Resposta de vários, né, anos de oração. Anos. Pedindo a Deus, pedindo a Jesus. E é pra glória de Deus. E é pra glória de Deus. É. E tem início. Quem sabe o teu filho não vai ficar aqui com a gente. Já tem o primeiro rapaz que vai vir pra cá. Vou falar dele. O parente não vai ficar. Então por que que... Pra que que você quer que Deus te abençoe? Pra que que você quer que Deus te exalte? Qual é o objetivo que você tem na vida? Que Deus tem na sua vida? Qual que... Por que que você quer dinheiro? Pra que o seu testemunho? Por que que você quer testemunho? Por que que você quer tudo que Deus vai fazer na sua vida? É pra glória de Deus? Então fica tranquilo que Ele vai dar. É pra glória de Deus? Então descansa e confie em Deus que Ele vai fazer. Isso aqui não é pra minha glória. Não é pra glória do meu marido. É pra glória de Deus. É. Por isso que Deus está fazendo. E outra coisa, gente. Uma das coisas que eu mais admiro no meu esposo... Eu sou a primeira fã dele, admiradora. Porque ele é carinhoso comigo, meu amor. Mas... Mas assim... Falando aqui, não. Sem romance. Sem romance. Falando aqui pra vocês o que eu mais admiro no meu marido... Fala, Alta, amor. É que eu tô rouquinha, gente. Ah, ficou dó dói de ontem pra cá. Ficou dói, dói. Acordamos com o nariz cheio de vique. É. A tola vique no nariz e na garganta. O que eu mais admiro no meu marido é que ele é corajoso, ele é sincero, ele é verdadeiro e ele é honesto. E eu amo a minha mulher. Jamais, jamais, nunca eu toco um dedo nela. Isso aqui ela clareou, ficou linda, né? Você gostou, meu amor? Quem dera se todo ex-gay e ex-travesti arrumasse uma mulher dessa pra namorar, pra amar. Aí sim seria um bom testemunho. Você cuida de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Falar que é liberta e transformada é uma coisa. Agora, mostrar é outra. Falar até papagaio fala. Eu quero ver esses ex-gay, esses ex-travesti, esses profetas de Baal. Esses profetas Magog, Zabib, Fassu. A gente tá dando tanta galhada. Olha, eu gravei os áudios, só pra fechar isso aqui. Eu gravei uns áudiozinhos pra Magog, Zabib e mandei, porque eu sabia que ele ia colocar no canal dele. Pena, né? Eu sabia que ele ia colocar. Gente, a gente... A gente não sabe se a gente sente nojo, ri, dar gargalhada ou sente pena. E aí eu fiz uma pergunta pra Deus. Eu tava tomando café agora de manhã, nós acordamos cedo. É meia hora da minha casa pra cá. Aqui fica próximo a Tariri, Pedro de Toledo, já virando e indo pra Curitiba. Aqui é... Aqui é sul, sul, sul. Meu Deus, o que que eu vou fazer, Jesus? Me dá uma direção, o que que eu faço com esses satangôs? Satangóis. Satangós. Quem eu era pequeno assistia, Jasper, é o satangós. É o satangós. O que que a gente vai fazer com esse diabo? Que só fala. Que não faz nada. Que não tem nem ninguém. Não existe ninguém que justifique, que defenda, que fale bem. É porque não tem obra. Não tem obra. Quem não tem obra é desse jeito. Não tem. Quem não tem obra. Quem não faz nada. Quem não tem nada. Quem não ganha nada. Quem não tem nada. Quem Deus não deu nada. Quem Deus ainda nem levantou. Vive assim, ó. É sepulcro caiado. É sepulcro caiado. Parece que... Parece. Pra alguns tolos. Eu falei... Deus falou comigo. Não dá moral. Mostre as obras. Eu ganho todos os dias mil pessoas que se inscrevem no nosso canal. Mil. Pra glória de Deus. Eu tenho 15 anos de homem de Deus. Pastor, missionário, póstulo, bispo, bespa, bispa, vespa, maribundo. Sem relevante títulos. Rótulos ou denominações. Mostras as tuas obras. Quero dar notícia. Então a cafetina Flavinha virou rapaz. Rapaz, cobrador. Cobrador, missionário. Missionário e pastor. Pastor, casou. Casou. Foi pro campo missionário. Pro campo missionário viajou 18 estados. E nós sofremos bastante. Sofremos muito. Sem carro, sem casa. Nós passamos quase fome. E sabe o que é bom? Porque todos os lugares que nós fomos... Não trouxemos nenhum escândalo. A gente volta. E a gente... Não tem rastro de destruição. Não tem. De mentira. Não tem fofoca e mentira com o nosso nome. Nós não roubamos, não matamos, não batemos em ninguém. Não aprontamos com ninguém. Dezenas de igrejas nunca abençoam nós. E a gente amou e ainda volta lá e ainda abençoa lá. Sim. É. Eu tenho amigos. É. A pessoa que dá 5 mil, 1.500. Que fala que vai arrumar uma construtora pra construir aqui. A pessoa que me deu um casal. Deu uma casa pra mim e pra Andréia morar. Que eu tô arrumando aos pouquinhos. São amigos. Amigos nossos. Você tem um amigo assim? Você tem um amigo... Minha chará. Ela é minha chará. Ela me deu dinheiro. Ela me emprestou um dinheiro e me deu uma boa parte. Nós pagamos tudo. E eu paguei tudo que ela me deu emprestado. E o dinheiro que ela me deu... Eu peguei o Dusty velho que eu tinha. Vendi pro meu mecânico. Que ainda tá me devendo um pouquinho. E ele me... E eu troquei num carro muito bom. Agora eu quero trocar numa caminhonetinha diesel. 2013, 2014, porque é muito dinheiro. Caminhonete é muito caro. Nós temos amigos. O que você tá fazendo com a vida que você tá levando? Colocar uma roupinha branca. Isso. Colocar uma roupa branca igual pai de santo. E fazer vídeos de profetada, de mentira. Matando todo mundo é fácil. Eu quero ver você colocar travesti dentro da sua casa. Salvar, libertar, curar, transformar. No nome de Jesus. Eu quero ver vocês. Pelo menos um. Falar que é profeta, que é... Qualquer coisa, você é fácil. Eu quero ver você dar a sua cara a tapa. Tem outra coisa. Tenho agendas. Passando fome aí, ó. Passando fome e pedindo pix, porque não tem dinheiro pra nada. Que você não trabalha, você é... E precisa se libertar e se converter. Olha, eu não quero que você vá pro inferno, não. Do contrário de você e a sua mãe espiritual. Mas não queremos que você vá pro inferno. Nem ela, nem ninguém. Ninguém. E nem quero matar e bater em você, não. Embora eu tenha vontade de te dar uma surra. Você tem vontade. Isso é vontade, mas eu não faço o que eu tenho vontade. Eu faço o que Deus quer. Ó, agora nós queremos que você morra. O velho... Homem. Homem. E nasce uma nova criatura. João 3. Então vamos voltar aqui pra obra. Vamos voltar pra obra. Isso acaba realmente... Isso aqui tira o foco. As pessoas falam, pastor, deixa pra lá. Você tá saindo do foco. E vocês estão certos. Vocês estão certos. Hoje, quando eu acordei, que eu vi os dois últimos vídeos miseráveis, eu falei, tô perdendo o foco. Não, não. O diabo tá conseguindo botar um demônio, um satangóis... Aqui, ó. Deixa eu virar o celular. Mostra aí, amor. Deixa eu virar. Nós já pedimos alguns rapazes cobraram... Você mostrou a casa lá dentro? Ai, vamos entrar. Não tem luz. O povo conheceu. Aqui o barracão. Vamos mostrar a chácara pra vocês. Vou falando. Do outro lado, tá? E ali tem um carrinho que a gente vai trocar. A gente vai trocar numa caminhonete. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Um carrão, viu? Que Deus vai nos... Deus nos deu. Olha esse barraco que eu vou arrumar. Tô de... Aqui vai entrar a primeira vida. O nome dele, provavelmente, Igor. O Igor esteve na nossa casa. Foi eu e o Rick que fomos buscar ele nas bocas do lixo. Depois ele ficou uns dias lá em casa. Deu a doida, foi embora. Foi morar com a cafetina. A cafetina meteu um peitão nele. Botou ele pra trabalhar. Escravizou ele. Bateu nele. Judiou dele. Muita gente judiou dele. Ele pegou e me ligou desesperado. Tá firme na igreja. Eu devo buscar ele lá em Osasco. Ali. Aqui o barracão vai ser aqui. Aí ali. Olha que vem. Ali vai ser uma área de churrasco, de fogão a lenha. Pá, fute. Ali vai ser minha cozinha. É. Eu vou cozinhar pra ele. E lá no fundo, tá chovendo, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho. Olha o tamanho da chave. Olha o tamanho da chave que Deus nos deu. Ali é a porteira. Vai ter um portão ali. Eu vou trocar o lado de casa e trazer o portão pra cá. Porque o lado de casa é pequeno. Aí o portão de lado de casa é bom. Vou trocar. Aí lá. Olha lá, terra. Ô, Deus lindo. Ô, Alay. Ô, Jesus maravilhoso. Terra. Irmãos, eu senti vontade agora de falar em línguas estranhas. Ô, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Ô, Manai. De cantarai. Eu senti vontade de falar em línguas estranhas agora. Essa é a nossa casa. Só que tem muita água. Muita água. Muita água. Vocês estão vendo? Muita chuva. Tá chovendo muito. Nós vamos fazer o vídeo aqui. Peraí. Vamos terminar ele aqui. Páfute. Então, irmãos, cadê a obra? Então, Jesus, a última vez que eu fui no pastor Jair. A última não. Eu fui lá toda vez que eu vou em Brasília. Mas eu estava quase desviado há uns 10 anos atrás. E a tia Remédio me levou no pastor Jair. Entrou na fila. Falei, não, não vou, tia. Não vou para essa fila. Não quero que ninguém olhe por mim. Eu estou castado dessas profecias. É só vale. É só luta. É só prova. Falei, não quero mais. Aí minha tia me chamou. Entra, meu filho. Cala a boca e entra na fila. Aí eu entrei. Falei, pronto. Agora Deus vai usar ele. Vai mostrar que eu vi pornografia. Que eu me masturbei. Que eu caí com dois rapazes. Que eu caí com uma mulher. Agora Deus vai mostrar para ele que eu estou em pecado. E agora? Isso há 10 anos atrás, viu? Mais. Foi em 2010, por aí. Eu estava cansado. Cansado. Eu não tinha mais fé. Nem força. Já contei isso em vários vídeos. Minha vida é rasgada e o livro aberto. Ele disse a primeira coisa na oração. Filho meu, eu te amo. Eu sou contigo. Conheço a sua fraqueza. E vou blindar. Uma chave, duas, três. Vou te entregar na minha hora. Você viverá o pinga-pinga de Jeová. Falei, meu Deus. Te levarei de um canto para outro, de outro, para outro, de outro, para outro. Acordei meio gripado. Gripado, viu, irmão? Garganta inflamada. Me deu ânsia de vômito. Vou te levar de um canto para outro, de um anto para outro, de outro para outro. A tola fique no nariz. Vou te honrar. Vamos lá para baixo que está querendo estar chovendo. E eu estou meio gripado. Vamos lá para debaixo da edícula. É uma casinha. Vai lá, amor, vida. Vamos terminar aqui o vídeo que está longo já. Espera aí. Pafo-te. E daí Deus falou comigo. E vou te levar para onde eu te tirei. De onde eu te tirei. Para salvar, libertar, transformar vidas através de mim. Através de Deus. A gente não faz nada sem Deus, irmãos. Nada. Nada. Eu vivi 15 anos, praticamente 14 anos, no pinga-pinga de Jeová. E um dia, na casa do Diego, eu pedi ajuda para pagar passagens de ônibus. E andar de um estado para outro, ajudando gays e travestis. E fiz campanha nas redes sociais para tirar próteses de travestis. E assim, nós ganhamos muitas pessoas para o Senhor. Fomos cuidar de igreja. Pastorei igreja. Não era o meu chamado. Não estava bom. O pastor não queria me ajudar. Então, eu sofri muito. Clamei nas madrugadas. E Deus levantou pessoas. Poucas pessoas. Eu tenho o número e o contato de cada uma. E nos deu uma casinha na beira da praia. Usou uma mulher em campo grande. Nos deu o nosso primeiro carro. Trocamos no segundo. Já estamos com o terceiro. E eu vou trocar pelo quarto. Que talvez não seja o melhor. Mas seja necessário. Tudo o que fazemos é para servir a Deus. E glorificar o nome de Deus. E outra coisa, com transparência. Nós queremos comunicar a todos vocês, né? Que nós já pagamos a chácara. Palmas para Jesus. Amor, não era agora, não. Eu não terminei. Eu fico tão... Eu porque vou chegar lá. Pagamos a chácara ontem. Os últimos 16 mil reais foi ontem. De 130 mil. Que a Andréia... Isso é boa, viu? Eu sou boa de negócio, viu, gente? Ela chavecou o corretor e o dono da chácara. E ele tirou 5 mil. Eu falei... Olha, moço. 5 mil já dá para mim murar isso aqui. Arrumar esse barraco, hein? E ele falou... Tá bom, eu tiro 5 mil. Eu choro mesmo, gente. Tirou 5 mil e ficou 125. Nós pagamos a chácara ontem. Essa chácara é nossa. E semana que vem, com a dona Denise. O nome dela é Denise. A moça do cartório lá em Santos. Tenho que ir lá para Santos. Para lá. Norte. Parte. Para fazer a transferência para o nosso nome. Para o Libertos por Deus. Que eu devo registrar isso aqui como... A Casa Libertos por Deus. A Casa Libertos por Deus. Nós pagamos toda a chácara. Sabe por quê, gente? Porque é tão bom a gente agir de honestidade. A gente é honesto. Porque tem pessoas que, às vezes, né? Pagou já aquilo. Ajudou a gente. Já resolveu. Mas fala que não. Não, ainda não. Não sei o quê. Não. Nós já... Toda vez que a gente paga uma prótese. Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente fala aqui para vocês. A prótese do Luiz César está paga. Graças a Deus. A assessora fez uma promoção. Mas já está começando a obra aqui, gente. E o Luiz César está vindo para cá. Dia 17. Nós trazemos... A gente precisa reformar isso aqui primeiro para trazer. Escute, escute. O pastor Jair falou tudo isso. E nós sofremos muito. E ninguém quis nos ajudar. Daí eu nunca imaginei. Eu tive que ver para crer. Deus usar pastor me ligar nos Estados Unidos e ofertar na nossa vida para nós pagar isso aqui. Deus usar um pastor aqui em Curitiba. Fez um voto de 12 meses. Cumpriu o último. E os 24 mil nós ofertamos aqui. Nós demos aqui. A oferta era para cá. Nós fomos guardando. Mostrei para ele. E a gente foi guardando, guardando ofertas. Olha, irmão. Além das pessoas... Além de Deus levantar as pessoas para ajudar a gente aqui. Nós temos agendas, conferências, congressos, palestras, ministrações. Até junho do ano que vem. Desse ano. É. Até abril. Até maio. É. Porque junho ainda não foi fechado. Junho talvez eu viaje para o Nordeste. E fevereiro, provavelmente, fevereiro, eu vou com tudo pago. Só eu. Por isso que eu estou dizendo eu. Minha esposa não deve ir. Ela vai cuidar das coisas aqui. E se o Igor já estiver aqui, ela vai ficar cuidando dele. Porque o Igor já é nosso filho, né amor? Sim. Eu vou para Inglaterra. Eu vou para Londres, Inglaterra. Vou dar uma passeadazinha por lá. Com tudo pago. Não saiu nada do meu bolso. Porque Deus abençoou. Usou quem ele quer. Em maio, com tudo pago. Já tem um ano que pagaram para eu ir. Egito, Israel e aonde? Europa. Algum país da Europa. Acho que Milano, Itália. Três países eu vou. Para fazer a obra e para a visitação. Eu não fui de travesti. Deus falou. Você não foi de travesti para a Europa. Mas você vai pregar para os travestis na Europa. Então eu vou. É para isso que Deus tirou você de lá. Deus tirou você, traveco, travesti, da vida que você usava e vivia para ser canal de bênção na vida dos gays e travestis. Não canal de maldição. Não canal de maldição e de morte e de contenda e de fofoca com dezenas de tolos te seguindo e apoiando o que você faz. Deus libertou o travesti para ele ganhar travesti para Jesus. Libertou o drogado para ganhar drogado. A prostituta, a meretriz para ganhar as prostitutas, as meretrizes. O adúltero, o caloteiro, o ladrão, o estelionatário, o bandido. Deus liberta traficante para ganhar traficante para Jesus. O Eric não vai morrer. Dia nenhum. Só quando Deus quiser. Ele vai ganhar muitas almas para Jesus. Vai, que o testemunho dele é lindo. O testemunho do Eric é maravilhoso. Ele não vai morrer dia nenhum. Vocês têm uma língua do satanás. Vocês são do diabo. Vocês servem ao diabo. Vocês não servem a Deus. E vocês falam descaradamente em nome de Jesus, em nome de Deus. E Deus hoje na minha mesa falou comigo. Descansa, que eu vou trabalhar. Eu vou agir. Eu vou mostrar. E a gente vai descansar em Deus. Você não vai ver mais. Eu não vou mais ver os seus vídeos e nem comentar em nenhum. Eu vou rir da sua cara. Eu vou rir e esperar. Confiantemente no Senhor. A tua queda. E o teu levantar. Porque eu caí muitas vezes e Deus me levantou. Então eu vou ver a tua queda. E eu vou ver Deus te levantar. Eu vou ver tu se arrepender, maldito. De todas as misérias que tu fala. Porque ao contrário de você, eu tenho uma tia que me ama. Tem prazer e alegria na minha vida. Você respeita muito. Você respeita demais. Você é um maldito. Você é sim. Quem mente é filho do diabo. Você é um mentiroso. Cuidado com o que você tá fazendo. A Bíblia diz que todas as coisas estão luz e patentes. Diante de Deus. Aqui nós abrimos de Deus. E nós estamos escandalizados. Eu e a Andrea tá escandalizado e a gente tá horrorizado. Com o teu jeito. Com o teu trejeito. Eu coloquei os áudios que eu sabia que você ia colocar na sua. Nós estamos escandalizados com você, cara. Nós estamos escandalizados. Você não trouxe escândalo pra nossa vida, não. Porque a gente tem amigos. Nós não estamos passando nenhuma necessidade. Nem fez cócega. Nas nossas vidas. Porque Deus é quem cuida. Porque quem cuida de nós é Deus, querido. A gente não deve a ninguém. A chácara tá paga. Agora Deus vai levantar a construtora, mantendedores e gente pra construir. Porque quem Deus manda, obedece. O seu pouquinho... Quem Deus manda, quem Deus chama, ele garante. É. O seu pouquinho vai alimentar vidas. Eu já vou arrumar esse barraco. Já mandei o pedreiro ir atrás dos tijolos. Eu tenho um pedreiro maravilhoso. Vocês vão conhecer ele, o Osvaldo. Viu? Ele foi ontem na... E vocês vão acompanhar o primeiro a entrar. É. Vocês vão acompanhar tudo. O Osvaldo foi ontem na madeireira, no depósito. Falei assim, pastor, os tijolos ficaram tanto. Eu cobro tanto. Preciso de tanto. Falei, toma. Tanto. Vai lá e compra os tijolos. Compra tudo. E eu tô ficando amigo do dono da madeireira. Pra ele poder dividir pra mim. Ele foi lá em casa. Coincidiu que ele achou que... Que deixou um documento dentro da pia que ele me vendeu. Uma pia barata. E aí eu falo assim, olha... Ataque rasga aí, vê. Não, não tá aqui não, pastor. Aí conversa vai, conversa vem. Fala do ministério, plá, 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 plá. E assim, assado. E toma isto, toma de lá e toma de cá. Todo lugar que a gente vai. A gente vai comprar uma roupa. A gente fala de Jesus. E do ministério liberto por Deus. E do testemunho. Onde a gente anda, irmão, a gente é canal de bênção. Graças a Deus. Onde nós andamos, nós demos, damos, prestamos. Deus vai requerer de nós tudo o que fazemos com nossa vida, com nosso dinheiro e com nossas ações. Nós estamos aqui prestando conta a todos os que nos ajudam. Nós estamos prestando conta a... A chácara já é nossa. Deus nos deu essa pequena chave. A chácara está paga. Agora eu conto com você. Para continuar... Tem muito trabalho para a gente. A ofertar nas nossas vidas. Ajude. E vocês vão ver Luiz César virando um grande homem de Deus. Amanhã eu vou fazer um vídeo só sobre Luiz César. Está chegando o dia. Vocês vão ver nós tirar a prótese do Igor. Vamos tirar a prótese do Igor. Vamos tirar a prótese do Eric em Governador Valadares. Eu tenho a metade do dinheiro, falta a metade. Qual é? É o Emmanuel, o Randolfo. O Emmanuel de Teresina. Tadinho, é um senhor de idade. Randolfo e Mário. Nós vamos encaminhar para o SUS. Randolfo e Mário. E o Hélder. E o Sidney. E eu quero que vocês me ajudem, porque a gente tem despesa altíssima. Não parou. Começou. Só está começando. Pá. Faça a obra. Mostre os frutos. Faça o id de Deus. E deixe esses profetas de Satanás para lá. Foi isso que Deus falou comigo. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. E se você tiver uma caminhonetezinha, 2003, 2014, a diesel, 4x4, bonitinha, me fala. E se você mexe com construtora, nos ajude. Se você tem roupa, comida. Pastor, eu quero. Eu vou te ajudar. Pastor, eu vou visitar essa obra. Ei, é aqui que você vai vir deixar a sua roupa. Eu faço o seu fixo, amor. Olha. Aqui na chácara, você vai poder vir deixar roupa, comida, tá bom? Porque a minha casinha, eu e a minha casinha, eu e a Andréia ali, ó. Namorando. Namorando. Olha, ex-traveco. Ex-traverti. Olha, ex-gay. Arrime uma mulher, cara. Vai fazer sexo. Vai namorar. Vai dar bom testemunho. Vai beijar na boca da sua mulher, carniça. Deixa de ser nojento, feio, escandaloso. Vai fazer a obra de Deus. Deixa, vai mudar. Pede a Deus pra mudar essa voz horrorosa. Esse jeito horrível. Que eu peço todo dia. Veste outra roupa. Veste outra roupa, pai de santo. Marco Umbeiro. Profeta Coveiro. É o último vídeo que eu falo de você. Chega. Eu não aguento mais. Cai por terra, diabo. Vai pra lá, satanás. Eu não aguento mais. A gente vai falar de tu nos vídeos do Eric, do André, do Pastor Ivan, que é uma bênção. Da Rosa de Saron. Tem dezenas de YouTube que tem pavor da tua cara. Sabe por quê? Porque você é uma lástima. Você não é e nunca foi igual a Jeremias e Ezequiel. E você não é profeta. E ontem a dia tu se compara. Pelo amor de Deus. Isso é uma afronta. Você tá afrontando o Deus. E Fassu afrontou, afrontou, afrontou. E teve um fim terrível. Então eu quero que tu morra e nasça de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A obra só está começando. A obra só está começando. A chácara está paga. Ô glória a Deus.